Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas da Amazon pra casa nova. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já chega deixando seu like, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha o vídeo com as amigas. Se você ainda não for inscrito, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já se inscreve pra você não perder os próximos vídeos, porque vai ter muito vídeo aí na casa nova, tá bom gente? Não reparem que eu tô com esse cabelo aqui todo jogado pra frente que eu dividi aqui, mas porque eu tô com essa blusinha de andar em casa mesmo, de alça, com a alça do sustinho toda aparecendo, é assim que eu tô nesse domingo e eu não quis trocar roupa só pra vir gravar o vídeo, gente, então eu falei, vou gravar do jeito que eu tô mesmo e é isso que tem pra hoje, tá gente? Antes de eu mostrar as comprinhas da Amazon, eu queria mostrar pra vocês duas comprinhas que são também da casa nova, mas não são da Amazon, tá? Então por isso eu vou mostrar primeiro aqui pra vocês. Primeiro item é esse vaso aqui de plantas que o meu esposo comprou nessa loja aqui, ó, Sunflower. Ó, não está focando isso de pau, Sunflower. Sunflower, boutique de plantas e serviços. Essa loja lá de Rio das Oixos, sempre quando eu vou atender, ele vai com Giovana, quando eu vou atender meus clientes, lá ele vai com Giovana e fica passeando com ela. E aí ele, nesse passeio, foi na loja de plantas e comprou esse vaso aqui, olha, ele é preto, tem esses desenhos aqui. Ó, aí tem esse furinho aqui dentro. Achei ele bem bonito, como ele estava com um defeitinho aqui, ó, tá vendo? E aqui, meu esposo, ela deu um desconto pro meu esposo, porque ele gostou muito dele. E aí ela deu um desconto por esse defeitinho e aí saiu por 50 reais pra ele, tá? E o outro item foram esses sabonetinhos aqui de frutinha. Vou explicar pra vocês porquê. Meu esposo passou numa loja lá e achou esse sabonete. Não disse qual é o nome da loja, tá? Aqui só tá escrito sabonete glicerinado vegano. Tá até com um precinho desse aqui, ó, foi 16 reais. Ó, esse aqui no formatinho de banana, caixinho de banana. E esse aqui no formatinho de kiwi. Esse aqui tá sem preço. Tinha mais um também, que era um morango. Só que o morango o meu esposo deu pra minha mãe. E aí a gente ficou com esses dois. Vou explicar porquê. No dia que a gente foi fazer a viagem lá pro Rio, em novembro. Se você não assistiu, tem vlog aqui no canal dos três dias que a gente passou lá. São três vlogs. E lá no banheiro. Tinha um cheiro muito gostoso no banheiro dessa casa onde a gente ficou. E eles tinham esses sabonetes de frutinha lá, assim, de enfeite, junto de sabonete normal. E aí meu esposo falou, ah, é esse sabonete de fruta que tá dando esse cheiro no banheiro e tal. E aí quando eu dei esses passeios com o Giovana lá em Rio das Ostras, ele encontrou esse sabonete de fruta igualzinho. E aí ele comprou pra gente colocar lá no nosso banheiro da casa nova pra ficar saindo aquele cheiro dentro do banheiro. E realmente, gente, ele é muito cheiroso. Porque ele tá com plástico e tudo. E tá super cheiroso. Já estou em Campos, na casa que está em obra. Então não reparem aqui o fundo. Aqui tá muito calor, por isso que eu já tô aqui toda suada. Mas temos que gravar, né, gente? Aqui ainda não tem ar-condicionado. Então valorizem o meu esforço e deixe o like. Se você ainda não deixou, tá bom, gente? Agora vamos pras comprinhas da Amazon propriamente ditas, tá, gente? Bom, o primeiro item foi esse suporte aqui pra filtro de café, ó. Esse aqui tá dizendo que faz de uma a duas xícaras, mas não é, gente. Com certeza não é. E lá na descrição dizia que era de duas a quatro. Marca Clink, linha café, tá? Vou mostrar pra vocês. Ó, ele é de acrílico, tá? Eu tinha um, quem acompanha os vlogs aí vai lembrar, que era de plástico marrom, assim, bem sem gracinha. Aí eu comprei esse daqui agora, de acrílico. Gostei bastante. Não reparem, Giovana, chorando. Porque quer vir aqui onde eu estou. Próximo item, gente, é esse chuveiro aqui. Na verdade, são dois, tá? São dois iguais. A gente comprou pro banheiro da suíte, pro banheiro social. Não sei se vocês vão conseguir entender, mas ele é Lorenzetti Aquaduo Ultra. Chuveiro e ducha em um só produto. Tá escrito aqui. Ele é daquele, gente, que sai daqui, tá vendo? Essa parte todinha aqui. E tem essa parte da duchinha que é móvel, tá? Que você vira pro lado que você quiser. Ele é branco com cromado, tá? Aí compramos também esse kitzinho aqui da Oikos. Kit de seis potes de vidro com tampa de bambu e vedação hermética de 200ml. O potinho é assim. É pra condimentos, tá, gente? Esse potinho. Ó. Ó, tampinha. Com vedação hermética. Ó. Esse aqui eu quis comprar assim de bambu, porque vai ter um nicho ali próximo do cooktop. Um nicho bem legal de madeira, onde a gente vai colocar essas coisinhas assim, ó. Aí comprei também a bandeja também da marca Oikos. Bandeja redonda de bambu com 35 centímetros de diâmetro. Ela é assim, ó. Ela é de bambu. Tem esse pegadorzinho aqui, tá? E ela é pintadinha assim. Tinha uma que era toda de palhinha, sabe? Aquela palhinha antiga, cara de vó. Gostei também, mas acabei preferindo essa. Eu e meu esposo preferimos essa. Só que essa parte branca aqui, gente, tem alguns defeitos, ó. Parece até que passaram aquele negócio de corretivo. Não é muito bem feita essa parte, não. Parece que é algo que eles colaram aqui, sabe? Não sei o que que é. Não gostei tanto, não, ó. Porque tem esses defeitinhos aqui. Só que eu vou colocar algumas coisas em cima, né? Isso aqui eu comprei pra deixar perto do cooktop, tá? Lá na cozinha. Com algumas coisas aqui em cima. Minhas coisinhas da Lecruzé que eu comprei. Quero colocar aqui. Então, acho que não vai aparecer, né? O fundo. Não vai aparecer tanto o fundo. Aí, comprei essa garrafa térmica aqui, ó. É de um litro, tá? Aqui tá dizendo que dura seis horas quente ou doze horas frio, tá? Termo Pro, que chama. Ó. Só que essa garrafa aqui, gente, a gente achou um pouco grande. Quando a gente viu, assim, um litro, a gente não tinha muita noção, sabe? E só pra gente não tem necessidade de uma garrafa tão grande. Então, essa garrafa aqui é que eu não sei se a gente vai realmente ficar com ela. Porque eu vou olhar lá na Amazon se existe igualzinha ela, só que menor. E se o valor, em comparação com essa aqui, vai valer a pena ou não, tá? Porque a gente achou muito bonita. O problema foi só o tamanho que eu achei desnecessário, sabe? Mas, se a gente, se não tiver dessa menor ou se não compensar, aí a gente vai ficar com essa mesma que a gente gostou muito, ó. Ela é cinza com cabo aqui de imitando bambu, tá? Não é bambu. É o mesmo plástico aqui, tá? Só que imitando bambu em cima ela é assim. Ó, quando eu fui comprar, gente, eu ia comprar a preta. Eu já tinha até colocado no carrinho. Só que depois que eu vi que essa aqui cinza tava mais barata. A preta tava saindo uns 30 reais a 40 reais. Mais caro do que essa, só pelo fato de ser preta. E essa aqui é cinza. Então, eu comprei a cinza, que eu também acho muito linda. Eu gosto muito de cinza pra coisas assim, tipo zinho e tal. Então, escolhemos essa. Ah, e aqui, gente, eu comprei também esses dois potes aqui, que são porta-frios. Lá na Amazon, você também consegue comprar o kit, que você paga um valor pelos dois juntos. Ou você compra separado, mas separado, isso aí é mais barato do que o kit. Então, você sempre tem que ficar de olho. É da Paramon Plásticos, ó, do modelo Lumine, tá? Da linha Lumine. Ela tem 770 ml. Ele é próprio pra conservar frios, tá? Ela é de acrílico. E é, nossa, é bem hermético, tá? Bem hermético mesmo. O legal dessa linha aqui, Lumine, é que eles são empilháveis, tá? Então, ó, você coloca presunto em um, mussarela no outro e deixa empilhadinho assim na sua geladeira. Fica super legal. Aí, comprei também, gente, essas latas aqui, vou até abrir uma, vou abrir uma só. Vou mostrar pra vocês que é assim. Eu achei muito lindo! Super hermética, já vou mostrar que eu acabei de abrir, ó. Bem hermética, tá? São latas de mantimento da coleção Escandinavo, tá? Essa aqui é de 1 litro de açúcar. Tá escrito em inglês mesmo, tá? Olha que gracinha, gente. Eu comprei isso aqui mais decorativo pra deixar nos nichos na nossa casa, aqui na nossa cozinha, vai ter bastante nicho. Então, eu quero coisas pra colocar nesse nicho que sejam úteis, né? Que eu vou usar, igual isso aqui, que é pra colocar açúcar, só que ao mesmo tempo bonito, decorativo, entendeu? Não qualquer pote. Então, ó, comprei esse daqui de açúcar. Esse aqui de café, pra quem não sabe, gente, a gente não deve guardar pó de café dentro de potes transparentes, que peguem luz, porque isso afeta no café. Então, tem que ser sempre pote de cor, entendeu? Pra ficar escurinho ali dentro, tá? Aí esse aqui, o de café, de 1 litro também, tem exatamente o mesmo tamanho, tá? E o outro é de biscoito, ó, cookies. Esse aqui tem 2 litros e 100. Ó, esse aqui já é maior. Vou colocar aqui pra vocês perceberem a diferença, tá? Mas o meus nichos aqui, ele tem diferença de tamanho, entendeu? Então, vai ficar super legal assim. Vai dar super certo. Aqui, gente, eu comprei um kit com 10 potes dessa linha Lumine da marca Paramount, igual o que eu tinha comprado, ó. Ó, kit com 10 potes, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, que eu não vou tirar não, tá? Vocês já entenderam que é de acrílico e hermético, igual porta-frios, tá? Aqui são 2 potes daquele comprido, de 2 litros e 200, tá? Que você pode colocar macarrão, né? Que é comprido, ou pode botar arroz, qualquer coisa. 2 desses aqui, esse é de mantimentos, tá? Esses potes. Esse outro aqui, são 2 pequenininhos de 480 ml. Ó o tamaninho deles. 480 ml. Tem 2 aqui. Já aqui, tem mais 2 desses de 480 ml. E 4 de 1 litro. Ó, esses 4 aqui, ó o tamanho, ó. Cada um, tá? 4 potes de 1 litro. Sei que não vai ser suficiente pra tudo, que eu quero organizar tudo em potinhos de acrílico, colocar o nome, bonitinho, etiquetado, tudo bonitinho. Ainda tem que comprar uma etiquetadora, tá? Uma rotuladora. Quero colocar tudo bonitinho. Mas pra começar, temos esses 12 potes, né? Esses 10 aqui, e mais os 2 porta-frios, tá bom, gente? Gente, nós decidimos que não vamos trocar a garrafa térmica. Não vamos trocar, porque lá na Amazon eu vi que a maioria das garrafas... Olha, Fizida. Oi, pessoal. O Gigi tá desenhando, gente. Gigi tá desenhando. Depois você vai mostrar seu desenho, tá bom, Fiz? A maioria das garrafas lá da Amazon são de 1 litro. Essas mais bonitas, mais diferentes, né? Agora, as que tinham lá de 500 e 700 ml são daquelas mais comunzinhas mesmo. E eu queria algo mais diferente. Deixa eu entrar esse desenho. Abre um bonito pra mamãe ver. Então, gente, não vamos trocar. E eu vou mostrar pra vocês a última comprinha, que é essa garrafinha aqui da Bubba. Não, gente, não é uma comprinha repetida. Eu já mostrei essa garrafinha aqui num outro vídeo de comprinhas pra vocês. Mas o meu esposo foi sair com o Giovana, foi no Nortifruti e acabou deixando a garrafinha em cima de alguma coisa lá. E quando ele voltou pra pegar horas depois, quando ele percebeu, não tinha mais... A garrafinha não estava mais lá, tá, gente? Então, ficou sem a garrafinha. Nós chegamos a comprar mais duas garrafas pra ela depois disso. Mas eram garrafas mais baratinhas, que na primeira vez que caía já quebrava, não durava nada. Então, eu comprei outra garrafa dessa, igualdinha, de unicórnio. Não, repara, gente. Tá querendo chamar atenção porque eu tô gravando. De unicórnio, ó. E essa garrafa, ela é muito boa. Ela abre assim e tem o canudinho com essa parte aqui de silicone. A única coisa ruim dela, gente, é que esse desenho sai muito rápido. Muito rápido mesmo. Mas, fora isso, ela é ótima e ela pode cair no chão quantas vezes for, porque ela não quebra, tá, gente? Vamos dar tchau pro pessoal? Olha a uva que Giovana pintou, pessoal. Mostra pra eles, você pintando. Mostra. Mostra pro pessoal. Olha, gente! Olha, ela quer que dê atenção na tela. Vocês também tem que entender isso. Não importa se o vídeo é de comprinhas, gente. Dá atenção pra essa criança. Mãe vê! Mãe vê! Mostra pro pessoal. É? É uma girafa. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de comprinhas. Não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos que vai ter mais vida de vocês. Vamos dar tchau pro pessoal que a gente vai desenhar. Então é isso, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Amém.